Aô, aô, feita na vinha e na rola Aô, aô, feita na vinha e na rola Aô, aô, feita na vinha e na rola Ela para na minha frente, um jeito provocante Eu já daquele jeito, vou tacar com fraca, com fraca, com força Vai tentando pros vagabundo, vai quicando pros vinha e na rola Vai tentando pros vagabundo, vai Feita na vinha e na rola Aô, aô, feita na vinha e na rola Aô, aô, feita na vinha e na rola Tipo Favazinha, vou te brilhar, eu vou te brilhar Tipo Favazinha, vou te amar Aí, Maria Bramba, DJ Lourão, DJ Lourão é o bicho E aí, DJ WA, cadê a vinheta, meu filho? Cadê a vinheta, meu filho? Aô, 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 feita na vinha e na rola Ela para na minha frente, um jeito provocante Eu já daquele jeito, vou tacar com fraca, com fraca, com força Vai tentando pros vagabundo, vai quicando pros vinha e na rola Vai tentando pros vagabundo, vai Então vem, então vem, então vem Aô, aô, feita na vinha e na rola Aô, aô, feita na vinha e na rola Tipo Favazinha, vou te brilhar, eu vou te brilhar Tipo Favazinha, vou te amar Aí, Maria Bramba, DJ Lourão, DJ Lourão é o bicho E aí, DJ WA, cadê a vinheta, meu filho? Cadê a vinheta, meu filho? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh